Bom dia, tudo bom? Meu nome é Ereton Queiroz Silva. Ereton? Ereton. Tá, Queiroz. E qual o negócio? Eu tenho uma loja de informática, que é loja física hoje. E a gente também está indo para o virtual agora, trabalhando cursos online de informática. Tá bom, ok. Os meus clientes frutas baixas, a minha empresa tem sete anos de loja física e nove que ela existe, CNPJ. Eu tenho 8.800 clientes cadastrados, que eu já vendi ao longo desses sete anos. Então, eu considero eles como frutas baixas. Você está em que cidade? Aqui em Porto Alegre? Não, São Borja, no Rio Grande do Sul. São Borja. Lá na cidade do Marcel. Está de Marcel, você é os cálculos, o grande Marcel. Isso. E qual a população lá? São 65, né? Ou seja, as pessoas te conhecem lá. 65 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Ou seja, não é que nem... Porque quando você fala, ah, eu tenho 8 mil clientes. Se você estiver em São Paulo, o cara comprou uma vez há sete anos atrás, cara, ele não tem a mínima ideia de quem você é. Mas numa cidade que todo mundo se conhece, essas 8 mil pessoas ainda lembram de você. Sim. Sim? Legal. Faz sentido? É isso daí. E é um mailing grande. Você faz alguma coisa com esse mailing hoje? Sim, eu tenho um... Eu peguei o banco, faz um mês que eu estou fazendo isso, até... Foi de uns vídeos que eu vi, teu lá, sobre o WhatsApp. Eu peguei uma estagiária e fiz ela passar todo o banco do nosso sistema para o Google. Do Google... 8 mil pessoas. Na verdade, deu 10 mil e 300. 10 mil pessoas. Porque eu tinha uma empresa de... Eu tinha uma empresa de cursos. Tá. E a minha empresa de cursos de informática, que eu fechei já faz alguns meses, eu também tinha um banco de lá. E eu joguei nisso de volta. Legal. E daí a gente pegou um WhatsApp e criou mensagens padrões e a gente está ativando eles pelo WhatsApp. Show. Legal. Vendendo nada, só relacionamento. Na verdade, a gente criou uma mensagem padrão, tipo, estou vendo que você é meu cliente há um bom tempo e você sabe que computadores são muito que nem carros. A gente vende. Está vendendo já? Vende, vende. Qual a taxa de conversão, você sabe? Não, não parei para tirar essa métrica ainda, porque faz pouco tempo que eu estou fazendo. E a gente também usa o Facebook. Eu tenho, entre o meu Facebook pessoal e a fanpage da empresa, mais umas quase 10 mil pessoas. Está bom. O que você pode oferecer para essas pessoas, porque você está ativando um mailing. Quem aqui tem algum mailing de clientes, por exemplo, que precisa ser ativado, que já está começando a ativar? Legal. De cliente, ex-cliente, cliente. Legal. Bacana. Então, isso aqui é importante. O que você pode oferecer para essas pessoas que tenham um custo não muito alto para você, que vai entrar como verbo de marketing, no final das contas, mas que você crie um desejo dessas pessoas responderem uma pesquisa para você? Eu estou fazendo hoje, na minha cidade, uma promo share. E o que é uma promo share? De cuias. A gente fez umas cuias com umas logos da empresa, um ticket de serviços. E, para elas participarem, elas marcam pessoas. E também, às vezes, eu coloco cursos. A pessoa responde uma pesquisa com interesse de cursos. E ela tem que colocar o WhatsApp. Legal. Uma cuia é uma coisa legal. Sim, sim. Tem uma coisa aqui em Porto Alegre que tem em algumas outras cidades do Brasil, mas não são todas. São Paulo, por exemplo, não tem. Rio também não tem. Que é uma divisão muito clara entre Inter e Grêmio. Grêmio? Grêmio. É. Grêmio, não é isso? Entre Inter e Grêmio. Tem uma divisão muito clara. Isso é muito bom. Porque você divide o seu público em dois grandes grupos. Eu vou te dar um exemplo. Aconteceu aqui com a cerveja Polar. Ela está no meu livro, esse case, e eu vou só citar. Que foi o seguinte. Eu achei muito legal. A Polar criou um site, naquela época que não era um site, um site, que era uma balança. Então, a balança, basicamente, era o seguinte. Tinha 100 mil reais distribuídos entre os dois pratos da balança, 50 mil e 50 mil. E cada clique que fosse dado na balança do Inter, uma balança do Inter e do Grêmio, no prato, no prato do Inter, uma notinha, uma moedinha saía daqui e vinha para cá. E cada clique que fosse dado aqui, no prato do Grêmio, uma moedinha saía daqui, de um real, e vinha para cá. E ele simplesmente falou o seguinte. Daqui a um mês, não sei qual foi o tempo, vou chutar, daqui a um mês, o dinheiro que estiver, de fato, em cada prato, vai ser doado para as torcidas organizadas dos times. Isso foi genial. Por quê? Criou uma campanha competitiva. Porque, se eu sou colorado, é Inter, não é? É isso? Se eu sou colorado, eu vou chamar todos os meus amigos. Cara, vamos clicar. Se eu sou grêmio, ou gremista, eu vou chamar todos os meus amigos. Então, é uma campanha que atrai o grupo das pessoas. O grupo afim das pessoas. Então, você tem 8 mil pessoas. E vamos falar aí que, estatisticamente, 50%, 50%, só para facilitar a conta. Então, você tem 4 mil pessoas que é Inter, 4 mil pessoas que é Grêmio. Legal. Agora, imagina que você ofereça alguma coisa usando esse tipo de campanha, como a Polar fez, para que as pessoas participem de algo. E o que é esse algo? Uma pesquisa. Porque você tem 8 mil nomes que você não tem a mínima ideia se o cara tem computador ou não tem. Ou, computador é tão antigo, falar com a palavra computador é uma coisa antiga. Se o cara, se ele é um designer ou se ele usa só para receber e-mail, você não sabe o que vender para esse cara. Então, antes de qualquer coisa, você tem que fazer a pesquisa. O que você consegue oferecer, como a Polar fez, dinheiro para a torcida organizada. Mas, qualquer outra coisa. Sortear uma camisa autografada. Sei lá. O que você consegue oferecer? E, como a gente está falando de informática, talvez eu chutaria que o teu público é prioritariamente masculino. É. Sim? Na maior parte. Então, imagina você dar uma camisa autografada, uma camisa oficial, não sei, alguma coisa usando isso, que pode ser outra coisa também, estou dando só uma ideia, para você conseguir dados. Porque, com dados, você sabe o que vender. Porque aí você consegue o seguinte, esse grupo aqui é um grupo de alta intensidade de uso do notebook ou do computador dele. Por quê? Porque o cara é designer, ou então ele é videomaker, ou então ele usa muito. Cara, eu tenho que fazer uma oferta diferente para esse cara. Só que essa galera aqui usa só para ver e-mail. Então, talvez o computador, eu tenha que melhorar, é um computador mais bonito, mas não precisa ser potente. Eu tenho que ser só estética, o mouse, alguma coisa assim. Essa galera aqui é uma galera que viaja, eu tenho que vender notebook para esse cara, eu tenho que vender, sei lá. Então, você vai começar a dividir em clusters, que são os grupos de clientes para você fazer ofertas específicas. E aí você não vai ter 8 mil nomes. Você vai ter mil nomes num grupo, 3 mil nomes no outro, 500 nomes no outro, e aí você vai fazer ofertas específicas para cada um desses grupos. E não tentar vender para todo mundo. Porque quando você tenta vender para todo mundo, você consegue vender para um grupo que se conecta com aquela oferta que você está fazendo, mas o restante não se conecta e você está queimando um cartucho com essa galera, que é, pô, esse cara só vende. Só que ele não está comprando, porque nada serve para ele. Quando você faz uma oferta específica, uma mensagem de vendas específica para cada grupo, que é uma coisa altamente relevante para ele, você pode vender todo dia, só que para grupos diferentes. Então, você vende para esse grupo e vende mesmo, só que para os outros você está botando conteúdo, conteúdo específico para aqueles grupos. que você tenha quatro, cinco clusters. Só que no dia seguinte, você está vendendo para o grupo dois, mas para o grupo um que você vendeu ontem, conteúdo gera valor para esse cara, oferece alguma coisa para ele. E aí, todo dia você vende com uma taxa de conversão muito maior para grupos menores. Entendeu? Então, oferece alguma coisa para você ter dados, para daí você dividir em grupos diferentes e aí fazer ofertas específicas para cada um. Sem dúvida. Tudo bem? Maravilha? Ótimo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobresuaempresa.com.br